A CIDADE NO BRASIL De subida mesmo, então foi bem desafiante, mas foi maravilhoso ter chegado lá, o pôr do sol super bonito e, enfim, depois de uma descida também cheia de emoções, nós chegamos agora à noite aqui em Euclip da Cunha, estamos finalizando mais esse dia de nossa viagem.